Liberando 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 Então libera Vamos liberar Vamos liberar Vamos liberar Vamos liberar Liberta sobretudo o coração Não despreze nunca A força da intuição Liberta o corpo Pra poder sentir Os desejos, as vontades O que ele pedir Conta mais alto, mostra a sua voz O que importa O que os outros vão pensar De nós Libera Então libera Libera Então libera Um, dois, três e já Parabéns pra você Essa data querida Muita felicidade Eu que estou Muita felicidade Parabéns pra você Essa data querida Muita felicidade Muita felicidade É o que 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 é Amém, 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 amém!